Alexandre Mattioli, educador e especialista em pesquisa sobre educação digital, considera que o pós-pandemia vai alterar alguns conceitos práticos para ministrar cursos. Alexandre Mattioli é diretor editorial de Empresa Voltada à Educação e especialista em mercado editorial. Mattioli realiza uma pesquisa iniciada antes da pandemia sobre educação digital. A maior parte das pessoas que começaram cursos online vão permanecer online, não vai ter essa migração de volta para o presencial e principalmente a questão de novas habilidades que precisam ser desenvolvidas por conta desse momento. Alexandre considera que o pós-pandemia vai inserir o online no cotidiano presencial também no ensino. A gente vê que duas grandes tendências são o ensino híbrido, ou seja, multiplataforma, multimetodologia presencial e à distância, síncrono e assíncrono. E outra grande tendência é o que a gente chama de educação self-service, que é o que? O protagonista, sendo o aluno, ele passa a escolher mais o que vai ser visto, o que vai ser aprendido. O professor Alexandre Mattioli diz que o método digital será uma disciplina exigida a mais para os educadores. Creio que nenhum professor, principalmente no Brasil, teve durante o período de graduação de formação, uma aula específica para gravar videoaulas, para editar vídeos, para editar áudios, para construir apresentações para aulas não presenciais. Então, essas novas habilidades precisaram ser desenvolvidas agora. Alexandre informa que a pesquisa ouviu de forma presencial e online mil pessoas aqui no Brasil e sete mil pessoas em todo o mundo, uma faixa etária de 16 a 70 anos. E mostrou que as pessoas de mais idade estão se interessando mais por cursos online, devido à prática do distanciamento social que estão vivenciando nesta pandemia. E a tendência mostra, um estímulo muito grande para as pessoas com uma faixa etária mais alta, de estarem procurando cursos e formações. Paulo Júnior para a Rede Vida. E a tendência mostra, um estímulo muito grande para as pessoas com um estímulo muito grande para as pessoas com uma faixa e 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 uma faixa.